Sozinho 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 Deixa eu te perguntar uma fita Já se sentiu sozinho de verdade Olhou ao seu redor com uma sensação esquisita Contou no dedo os que são de verdade E quando mais precisou não recebeu uma visita Então se parece comigo, talvez me entenda Talvez me ache idiota por me entregar demais Talvez aprenda falando comigo que a vida te banda E ainda pisa em você pra não levantar nunca mais Talvez a queda te faça melhor Talvez te transforme num merda Que não entende o valor inigualável do suor Pois não suou e ficou só sem entender Como quem tava do seu lado hoje é inalcançável Pra você se lembrar de tudo que viveu Pra você recordar quem nunca mais voltou Pra você se lembrar de quem você já foi Pra que se envergonhar era só você Pra você se lembrar de tudo que viveu Pra você recordar quem nunca mais voltou Pra você se lembrar de quem você já foi Pra quem se envergonhar era só você Só você Só você Fazendo meu de tinta Nada pode apagar as cores que o coração pinta Acorde mais cedo amanhã Se olhe no espelho já pensando exatamente no que quer ser amanhã Deixa o espelho e volte amanhã Então repare se ainda é a mesma coisa que você enxerga no espelho Acho que não Volte amanhã Volte amanhã Faça de novo Faça isso comigo também Acredite em você como eu acredito Se torne o que você nem acredita e vá além Pra você se lembrar de tudo que viveu Pra você recordar quem nunca mais voltou Pra você se lembrar de quem você já foi Pra que se envergonhar era só você Pra você se lembrar de tudo que viveu Pra você recordar quem nunca mais voltou Pra você se lembrar de tudo que viveu Pra você se lembrar de quem você já foi Pra que se envergonhar era só você Só você Só você Só você Só você Só você Pra você Amém.